Música Música Lê Luiz Cite, como vocês estão aqui? Precisa parar de brincar um minutinho só pra me gravar? Obrigado Oi gente, tô de volta Pra quem não me conhece E está chegando agora no canal Eu sou a Alessandra Oliveira E esse aqui é o Faço e Costuro Se você ainda não é inscrito Aqui no canal, se inscreva Clica no sininho aqui embaixo Pra receber notificação de toda vez que tiver Um vídeo novo Pode curtir, comentar e compartilhar Quero aproveitar também Para divulgar o Faço e Costuro 2 Como teve aquele acontecimento todo Eu resolvi continuar com o canal lá Só que lá vai ser artesanatos Vai ter costurinhas Também vai ter algumas receitinhas, tá? Mas aqui vamos continuar com as nossas costuras Muitas dicas de costura E hoje nós vamos costurar um sutiã Que eu dei o nome de Top Sabrina É muito lindo e fácil de fazer Acho que vocês vão gostar Bora costurar? Aqui estão os materiais que vamos usar Pra fazer esse Top Sabrina Eu vou usar uma renda Eu tô usando uma renda de 14 cm de largura Eu vou usar também alça para sutiã Eu estou usando aqui o Cacto 10 Da Zanotti Vou usar dois reguladores E dois elos Um molde que está à venda no Faço e Costuro E um fecho para fazer o abotonamento das costas Aqui eu já cortei o meu molde Tirei lá na renda duas vezes A parte do centro Eu dobrei e cortei duas vezes E duas vezes a lateral Observe que eu deixei aqui, olha O bico de renda É aonde está marcando aqui, ó Esse desenho representa o bico da renda Com as duas partes cortadas Eu agora vou fazer a união Para fazer a formação do bojo Vou pegar uma renda da parte do centro Com uma renda da parte da lateral Vou juntar desse jeito E vou passar uma costura aqui Prendendo os dois A mesma coisa eu vou fazer com esses Junto sempre direito com direito E passo a costura aqui Assim eu vou formar os dois bojos Venho aqui na minha máquina E vou usar Aqui eu estou usando o ponto overlock E vou passar a costura Unindo então Para fazer a formação do bojo Vou aproveitar aqui E fazer a união desse também Sempre juntando Para ele ficar certo Aqui eu já passei a costura Eles ficam assim Agora nós vamos fazer a aplicação do elástico aqui na base Eu vou pegar aqui o elástico Que eu vou colocar na base Eu escolhi esse daqui Vou dividir ao meio Ah lembrando que o tamanho vai no molde Aqui para o tamanho M Eu estou usando 75 centímetros Vou dobrar ao meio E vou marcar aqui o meio com um alfinete Feita a marcação Agora eu vou posicionar o elástico Passando de meio a um centímetro aqui Olha Porque eu vou cruzar Essa parte aqui na frente Vou passar uma costura Prendendo toda essa base do bojo Nesse elástico Eu vou usar uma costura zigue-zague Mas se você quiser Pode passar uma costura galoneira Ou com agulha dupla Começar pelo meio Então com um ponto zigue-zague Eu vou passar aqui prendendo Vou retirar aqui os alfinetes E vou passar então uma costura zigue-zague Prendendo o elástico Nessa parte que está o bojo Vou olhar aqui se o tamanho do zigue-zague É o tamanho que eu quero E aí eu começo Dou um retrocesso Continuo Não preciso de esticar esse elástico Tá? Só segurar e costurar Cheguei aqui no finalzinho É só eu dar um retrocesso Vou retirar Ele fica preso assim Vou fazer agora a mesma coisa Com o outro bojo aqui Ele até soltou aqui Olha Porque eu não tinha prendido Então eu vou começar agora Aqui pelo meio Então agora eu faço a mesma coisa Eu vou costurando aqui Prendendo todo o contorno do bojo Cheguei aqui no final Dou um retrocesso Vou aproveitar que eu estou aqui E já vou passar o ponto moscas Que é aquele ponto que fica no zigue-zague Porém ele fica bem pequenininho Tem vídeo aqui no canal Ensinando como fazer esse ponto Posicionar aqui onde que eu quero colocar Fazer esse pontinho E vou fazer pra ele ficar bem firme Pra na hora que a pessoa vestir Esticar o elástico E não arrebentar a peça Fica assim Eu gosto de fazer aqui No meio E aqui Nessa ponta também Feita a costura Agora é tirar a sobra de linha E se precisar Cortar aqui a sobra de renda Retirei aqui toda a sobra de linha Olha como é que fica Você pode fazer a aplicação Dessa alça Pegando o elo E prendendo aqui na frente Assim E aí você passa uma costurinha aqui E depois você prende na parte das costas Ou você pode costurar na parte da frente Assim E aí você vai precisar de mais um pedacinho De alça Pra fazer aqui o complemento Pra costurar aqui na parte de trás Eu gosto de colocar O regulador na parte da frente Que assim a cliente consegue Ela mesmo manipular Sabe Pelo menos as minhas clientes Gostam mais assim Mas então Você tem esses dois jeitos Que você pode colocar Então eu vou aplicar aqui Olha Eu coloquei o elo aqui na frente Puxo um pouquinho a renda Desse jeito Vou colocar o alfinete aqui Porque eu vou lá na máquina Passar uma costura Que pode ser reta Ou O pontinho mosca Já vou preparar aqui Os dois lados Vou preparar aqui também De uma vez A parte das costas Aqui é onde eu vou prender A alça Eu gosto de fazer isso aqui Eu dobro aqui ao meio Assim Faço esse encontro Marco Onde que deu a dobra E é aqui Que eu vou prender A minha alça Faço também A mesma coisa Desse outro lado Então eu venho aqui E vou fazer a costura Prendendo Essa parte aqui na alça Vou retirar aqui o alfinete E costuro Essa costura pode ser reta Ou pode ser zigzada Prendi aqui o um Vou prender o outro Aqui tá presa as duas frentes Agora eu vou prender aqui Na parte das costas E aí você tem que sempre observar A posição da sua alça Porque ela tem que ficar Correta Fica assim Abaixo o calcador Eu vou abaixar aqui a agulha E vou retirar Esse alfinete O zigzaga aqui Você pode fazer ele mais fino Ou mais largo Eu vou por um pouquinho mais largo Que assim eu não preciso de fazer duas vezes Aí ele fica bem preso Vou fazer isso também do outro lado Sempre observando A alça Se ela está na posição correta Vou retirar aqui O alfinete E continuar costurando Preso então As duas alças Agora nós vamos colocar O abotoamento Nas costas Eu vou usar Esse abotoamento Ele é até um pouquinho mais largo Que o meu elástico Porque eu estou aproveitando Todos os materiais Que eu tenho aqui Então eu vou usar Esse mesmo Mas você pode comprar Na medida do seu elástico Então Coloquei aqui na ponta E aqui eu vou prender Com uma costura Que pode ser reta E pode ser Zigzaga Abaixo a agulha E costuro Costurei um lado Agora eu vou prender O outro lado Venho aqui Com a outra ponta Introduzo aqui E costuro Prendendo aqui no fecho Agora é só cortar As sobras de linha E a sobra aqui De elástico E aqui está Prontinho O nosso top Sabrina Vou virar Para você ver As costas Como fica E se você gostou Dessa dica Não esqueça De deixar o seu like Deixe aí o seu like E seu comentário Também Lembrando Que o molde Está venda No face costuro É só você me chamar Pelo whatsapp Que eu passo Todas as informações E a lista de material Fica no blog Do face costuro Me sigam também Nas redes sociais Tem o instagram O facebook E o tiktok E é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu amei Voltar a costurar Aqui Gente Tava com muita saudade Um beijo No coração No coração De todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau